Fala minha galera do Brasil, estamos por aqui na grande vaquejada do Parque do Vinhabob e agora chegou a hora de correr sua primeira senha montando o Cavalo Popó a galera que está na torcida aí, muito obrigado galera, as senhas da gente ficou um pouco próximas, a gente vai correr só uma hoje de repente ali foi chamada o número da nossa senha muita gente não estava entrando, então a gente vai correr só uma senha hoje é o último rodízio agora que está sendo chamado e amanhã, no segundo rodízio a gente corre a segunda senha e seja feita a vontade de Deus Galera, muito obrigado a cada um de vocês, toda uma torcida aí pelo Jair, pelo Vitoré, pelo Cavalo Popó por mim, a galera que segue a gente aí nas redes sociais, muito obrigado a cada um de vocês estamos correndo a nossa primeira senha, o Jair já fez o primeiro boi e agora estamos por aqui nos bastos, eu mostro para vocês tudo o que está acontecendo daqui a pouquinho vai para a pista para correr o seu segundo boi e amanhã galera, no segundo rodízio, a gente corre a nossa segunda senha muito obrigado a cada um de vocês, o Jair já está se pronunciado o rodízio está muito curto, o rodízio está muito curto e Jair já está subindo para correr agora o segundo boi na primeira senha aqui no Parque Rufim da Borba estamos aí na etapa do campeonato Beto Vipo Portal um dos maiores campeonatos de vaquejada do Brasil é o campeonato Portal Vaquejada então vamos embora Jair já está agora para correr o seu segundo boi um dos maiores campeonatos eu pretendi em que está agora até agora a ver formідão é um é Galera, como vocês viram, a gente perdeu a nossa primeira senha ontem no segundo boi, o boi veio para fora e agora a gente vai correr a nossa segunda senha aqui agora, no segundo rodízio, obrigado a cada um de vocês, sou nosso seguidor que acompanha a gente, o Vitória já está por aí, o Jair já está sendo anunciado agora, no próximo rodízio a gente se apresenta aí agora na nossa segunda senha, você já fez a vontade de Deus, vamos torcer aí que a gente passa a nossa senha para domingo a gente está na disputa final aqui, então vamos embora. E aí E aí E aí E aí E aí Isso aí né galera, estamos correndo agora a nossa segunda senha né, já se apresentou o nosso mal Vitoré, já fez fazer o primeiro boi, apresentou-se muito bem, vamos torcer que a gente pega uma boiada boa, porque muitas vezes o boi dificulta né gente, na carreira dificulta, na saída e alguma coisa acontece fora do normal que a gente acaba não tendo êxito, mas isso faz parte da competição, um tem que errar para outro conseguir acertar e é isso aí, gratão por tudo, estamos por aqui agora nos bastidores com o Vitoré e com o Jair e daqui a pouquinho ir para a pista para correr o segundo boi, galera lembrar que aqui não é quatro boi para bater assim não, o vaqueiro aspirante só corre três boi aqui tá, nas outras vaqueiradas são quatro boi para bater, aqui o aspirante só corre três boi, bate com três boi, o aspirante, o master e o feminino bate com três boi, então já corre no primeiro boi, resta mais dois boi para Jair e o tio vaqueiro Vitoré. mandar um grande abraço para o meu seguidor né, o Lapial na estrada, galera segue ele aí ó, ele tem um canal aí no Instagram aí ó, segue ele na rede social aí Lapial na estrada, na sua Juju ó, nessa comba, ela é motorhome, tive o prazer de conhecê-lo aqui na grande vaqueira aqui do Rufina Borba né, mandar um abraço também lá para a galera que também quer seguidor meu, que mora lá em Palmares, meu amigo Bena né, Bena lá de Palmares, sempre conectado com a gente Jair já tá anunciado e vai para a pista agora para correr mais um boi aí, então seja feita a vontade de Deus aí, Jair montando o cavalo popó sendo esterado pelo Vitoré, agradeceu a Edgar Cordeira, ao Vitoré pela sua humildade, ele tá emprestando e o Vitoré tá esterando aí para o Jair, vamos embora o Vitoré tá esterando aí, vamos embora o Vitoré tá o o Atei O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Popó tem um desempenho muito alto, um cavalo pequeno, um cavalo com disposição imensa, então isso eu devo muito também à suplementação Performance Rossi e o doutor Neto aí ao curso de todos que fazem aí a suplementação Performance Rossi. O que é isso? 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 O que é isso?